Galera, se você quer Gift Card em geral com uma loja autorizada com rapidez e confiança, conheça aí a Seven Card. E jogos de mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch é na AtoGames, links na descrição. Salve galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Toda a programação do evento da Playstation que vai acontecer essa semana foram vazadas, isso mesmo galera. Então eu vou mostrar toda essa programação e também galera jogos da Plus de junho vazados por site confiável e eu vou mostrar tudo isso aqui antes de tudo. Já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal principalmente se você ainda não é inscrito ou caiu aqui de paraquedas e ative o sininho para receber todos os vídeos. Lembrando, vídeos aqui no canal todos os dias, beleza? E bora lá! Então galera, sem muita enrolação, já começando falando aqui, como muitas pessoas sabem e outras não sabem, o State of Play, esse novo evento da Sony vai acontecer nessa quinta-feira galera. Hoje é dia 30, deixa eu olhar aqui no calendário, hoje é dia 30, segunda-feira, quinta-feira vai dar dia 2 galera. Então dia 2 vai acontecer aí o evento para mostrar novidades aí no evento do State of Play da Playstation né. E aqui no Playstation Vlog galera, a Playstation já trouxe algumas informações sobre o evento, o State of Play da próxima quinta-feira, que é essa quinta-feira agora, traz anúncios de jogos, prévias e outras novidades. Então aqui a data né, transmissão quinta-feira dia 2 de junho, agora nessa quinta-feira, 7 horas da noite horário de Brasília. Então aqui ó, assista quase 30 minutos de trailers e anúncios ao vivo às 7 horas do horário de Brasília, como eu falei. E ela fala também das novidades galera, dos parceiros, Twitch Play e prévias sobre vários jogos em desenvolvimento para o Playstation VR 2. E acompanha aí pelo canal americano da Playstation, no Twitch ou pelo Youtube, eu vou acompanhar pelo Youtube. Então antes de acontecer esse anúncio oficial galera, você acompanha aqui em primeira mão o vazamento da programação completa cara. E olha aqui para vocês verem que foi vazado, então é notícia fresquinha, em primeira mão aqui para vocês ó. Playstation, Playstation 2 de junho, 2022, edição versão 2 né, então é o segundo evento aí deixando o State of Play. Olha só para vocês verem, então começando aí galera com o projeto de Street, não sei que projeto é esse, não cheguei a ver. É anunciando aí o trailer, Street também, que eu creio que é um jogo novo, final do trailer né, se vocês já viram este game comenta aí embaixo. Aqui muito importante galera, Street Fighter 6, Street Fighter 6 vai ter um trailer, teve um teaser e agora vai ter um trailer. Eu acho que não é trailer gameplay porque está mostrando só trailer aqui né, então vamos ver mais detalhes sobre Street Fighter 6. Espero que mostre pelo menos os graços do jogo. Projeto Eevee, que eu de vez em quando coloco esse jogo aqui no canal galera, até no começo aí vocês puderam ver, no finalzinho também vou deixar. Desprojeto Eevee, então mais informações sobre este game. O Fossponke, história, trailer, não sei que jogo também é. Larry Driver Inside, gameplay trailer, mostrando a gameplay também não sei que jogo que é. Ticha, 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 acho que é isso mesmo que se pronuncia, história e trailer. Playstation VR 2 mostrando mais novidades aí sobre o novo Playstation VR galera, então muito bom aqui. Outra aqui muito importante velho, Call of Duty Modern Warfare 2 mais Playstation VR 2. Ou seja, vai mostrar alguma coisa aí, já tinha mostrado um teaser né, um trailer. E talvez pode mostrar a gameplay do novo Call of Duty, o MW2, mais aí a tecnologia do Playstation VR, o novo Playstation VR. Resident Evil Village, também com a tecnologia VR né, o novo VR. Last Hopes Update, talvez vai ter um update aí, não sei se é um DLC, alguma coisa, gameplay trailer. Avatar galera, vai ter, vai mostrar alguma coisa do novo jogo aí do Avatar cara, muito bom. Tô muito ansioso também para este game, mais Playstation VR, mais tecnologia aí do novo Playstation VR. Demonium, Demonium, mais Playstation VR, aqui também trailer. Esses dois aqui ó, que eu não tenho que esquecer de falar, gameplay trailer. E outra aqui galera, o teaser de Resident Evil 4. Creio que vai ser o Resident Evil 4 remake pra 2023. Então anúncio aí do Resident Evil 4, provavelmente vai ser em 2023. Então aqui já tá a data e o único lado negativo aqui dessa questão né, desse anúncio aqui do Resident Evil 4, que vai ser apenas o teaser. Creio que não vai mostrar praticamente nada. Então galera, foi vazado aqui, é somente essa imagem galera. Não sei se é algum editor, alguma pessoa lá tirou foto, mandou pra alguém. Essa pessoa compartilhou. E vou deixar o link do site aí pra vocês conferirem. E cara, a programação completa, como vocês viram lá no Playstation Vlog, 30 minutos, é 30 minutos exatos cara. Mostrando tudo aqui ó, programação, tempo certinho de tudo cara. Então mostrando aqui em primeira mão, tudo pra vocês aí antes de quinta-feira que vai sair 7 horas da noite. E mostrando aqui também galera, um site confiável que já acertou duas vezes que tá mostrando os possíveis jogos da Plus de junho. Infelizmente como vocês podem ver aqui ó, o site aí que sempre acompanha, e vocês sempre acompanham também, do Bilbilcan, o usuário francês desse site aqui, Dead Labs. Ainda não soltou nada, nenhuma informação sobre os jogos da Plus. Mas esse site galera, que eu também vou deixar na descrição, já acertou duas vezes. E ele tá falando aqui os seguintes jogos. Que vai ser o God of War, que tá aí na imagem né, uma capa aí, o God of War. O Naruto to Borut Nob Strike, muito bom este game. E o Nickelodeon All-Star Brawl, que é tipo aí o Multiverse, que vai sair como se fosse o Smash Bros aí também cara. Então citando esses três jogos, que pode sair na Plus de junho. Então vamos esperar aí né, vai sair dia 1º, isso aí, nós estamos dia 30, mais dois dias aí pra ser o anúncio oficial. Ou amanhã mesmo, vai ser os anúncios oficiais, que a Playstation vai soltar aí os anúncios oficiais da Plus de junho cara. É aguardar, e até agora o usuário francês não divulgou nada. Mas tá divulgando aqui esse site, que também já acertou, mostrando esses três jogos. Principal aqui, jogo grande, God of War, que nunca foi dado de graça. O jeito é aguardar mesmo. E é isso galera, se você gostou do vídeo, já deixe sua força de sempre deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber todos os vídeos. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho